nessa disputa da Libertadores esse ano. Eu vejo o Palmeiras à frente de todos os outros brasileiros porque tem trabalho que sustenta aquilo que individualmente os jogadores podem apresentar. Hoje você vê um Palmeiras e você começa a elogiar quase todos os jogadores. Isso é mérito do seu treinador, que conseguiu montar uma equipe, tirar o máximo dela e fazer quase que todos os jogadores crescerem individualmente. Se você vai ver quatro anos atrás ou três anos atrás, você não tinha essa avaliação sobre todos os jogadores do Palmeiras como se tem hoje. O Flamengo individualmente é um clube que leva mais jogadores já porque tem uma capacidade de investimento maior. O preço do mercado ficou alto para todo mundo. Com a chegada das sociedades anônimas hoje, cinco milhões de dólares virou pouco dinheiro, né? Então a gente tem que entender que a construção de um time é mais importante do que tudo. O Internacional não pode se espelhar no Flamengo. O Internacional tem que se espelhar no Palmeiras. Que é que o trabalho construído faz os jogadores individualmente quase que todos crescerem, como a gente conseguiu fazer no ano passado. E a partir desse crescimento, como equipe, a gente está à altura dos outros para se colocar na disputa. Esse é o caminho que nós escolhemos. Certo. Certo. Perdão.